Hoje tem Flamengo, Flamengo e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E se você tá afim de acompanhar ao vivasso e com imagem essa partida, olha só, já desce aqui embaixo na descrição deste vídeo, tem o link lá do meu Instagram. Já me segue lá porque a partir das 20h30, horário de Brasília, eu vou transmitir pra vocês Red Bull Bragantino e Flamengo ao vivasso e com imagem. Você não quer ficar de fora dessa, né? Então, já me segue lá no meu Instagram, no arrobaalmeidafla81, beleza? Bom, e aproveitando o ensejo, deixa eu convidar você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. Lógico, deixa o like também que é muito importante. Senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento nos vídeos. Então, já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. E fica aí rapidinho com um parceiro nosso aqui, um recadinho do nosso parceiro aqui do canal. Confere aí. Desculpa atrapalhar seu vídeo, é que eu tenho um recado muito importante pra você que vai te ajudar financeiramente. Dá uma olhada aqui nos meus resultados, sem pegar busão lotado, sem aturar chefe chato. E sabe o que é melhor disso? É que há um tempinho atrás eu estava quase que passando fome e graças ao meu celular velho eu consegui mudar minha vida da água pro vinho. E pra ajudar todo mundo que é inscrito nesse canal, eu estou liberando gratuitamente duas mil vagas gratuitas pra uma consultoria lá no meu WhatsApp. Clica no primeiro link da descrição e me chama lá que eu vou te atender. Só bora! Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui pra vocês, cara, algo muito, mas muito revoltante. Porque quando se trata de jogadores do Flamengo, o STJD, a dona CBF, sempre pega no pé dos nossos jogadores, né? O exemplo é o Gabigol. O Gabigol não pode falar um ai, o Gabigol não pode falar um ai, que já é motivo pra punição, né? Se o mesmo aplaude, é expulso. Se o mesmo fala alguma coisa dentro de campo, é expulso. Na saída de campo, onde foi expulso num jogo, o mesmo falou que o futebol brasileiro é uma várzea. E o mesmo não mentiu. O nosso futebol é uma várzea. E o que aconteceu foi punido pelo STJD. Agora, por que me revolta tudo isso? Porque o jogador Diego Souza, do Grêmio, em um episódio onde o mesmo toma o cartão amarelo do árbitro, toma, o mesmo foi lá, pegou o cartão amarelo da mão do árbitro, né? E o que que acontece? Nada. Não aconteceu nada com o Diego Souza. Tô querendo um vermelho ali, sobe. Vou ver meu cartão. Olha lá, o Diego Souza tira o cartão da mão dele. Que beleza, hein? Tirou o cartão amarelo da mão do juiz. O juiz falou, pode ficar com esse aí que eu tenho outro. Olha só, após ter roubado o cartão amarelo das mãos do árbitro Ricardo Marques Ribeiro no jogo contra o Corinthians, Diego Souza, do Grêmio, foi absorvido pelo STJD em julgamento na manhã desta quarta-feira e está liberado para jogar. Olha só, cara. O Diego Souza, né, do Grêmio, foi, tomou o cartão amarelo do juiz, do árbitro, ficou por isso mesmo e ali o STJD, o que que fez? Foi lá, deu um cheiro, deu um beijo, né, aplaudiu e, não, não esquenta não que isso não é nada demais. Você está absorvido, pode jogar aí, pode jogar aí no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Olha só que loucura. É por isso que me revolta. Porque se fosse qualquer um jogador do Flamengo, hoje estaria aí banido do futebol. Já pensou se o Gabigol toma o cartão amarelo, pega o cartão amarelo da mão do juiz? Já pensou se o Bruno Henrique da vida toma o cartão amarelo das mãos do árbitro? Já pensou se outro, qualquer um jogador do Flamengo, toma o cartão amarelo das mãos do árbitro? Cara, o mundo iria acabar, né? O mundo iria acabar. Está aí, um monte de jogador do Flamengo, onde o STJD está louco, louco para condenar. E o Diego Souza, do Grêmio, tomou o cartão amarelo da mão do árbitro e nada é feito. Acontece isso. Recebe um beijinho no rosto, um cheirinho e é absorvido pelo STJD. Não dá para entender, cara. Não dá para entender. É um complô, velho, que a CBF, que o STJD, tem com o Flamengo. E está escancarado isso. Quando se trata de Flamengo, a punição é severa. Quando não é Flamengo, os caras fazem isso, como fizeram absorvendo esse caso aqui do Diego Souza, que, cara, pelo amor de Deus, é brincadeira, é brincadeira. Tudo isso é brincadeira. Eu fico revoltado. Eu fico revoltado, galera. Bom, olha só, cara, não é à toa que nós somos uma nação, não é verdade? Não é à toa que nós, rubro-negros, somos chamados de nação. porque nós estamos em todo canto desse mundo. Eu não falo só do Brasil. Nós estamos em todo canto do mundo. Em cada canto do mundo tem um torcedor do Flamengo. Ainda mais aqui no Brasil. É de norte a sul, leste a oeste. Aqui em Manaus, onde eu moro, é um reduto rubro-negro. Aqui no norte é reduto rubro-negro. Só tem Flamenguista, só dá Flamengo aqui. Enfim, e o Benja, cara, lá do Arena SBT, o apresentador do Arena SBT, nas suas caminhadas, que ele sempre faz todos os dias, sempre encontra fãs do mesmo e tal. E olha só essa figuraça que ele encontrou na rua. E lógico, velho. Torcedor de quem? Adivinha. Vamos conferir. Aí, ó. Benja nas ruas de novo. Vem cá, fala um negócio pra mim. Como é que você chama? Flávio. E vem cá, você é de São Paulo? Paulista ou não? Não, eu sou carioca, eu moro em São Paulo já há 20 anos já. Por que? Não me fala. Quer ver? Eu vou te perguntar. Nós não combinamos nada. Torce pro Flamengo. Claro. Tem um bom gosto, meu irmão. E vem cá, assiste o Arena SBT? Assisto. Toda segunda eu tô lá. Assiste 60 segundos do Benja aqui no Instagram? Não, não. E porra, aí vem cá, o Flamengo vai ganhar o quê? O Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, ou vai ganhar os três? Vai ganhar os três e o Brasileirão com raiva por causa da CBF, por toda a sacanagem que a CBF vem fazendo com a gente. Vem cá, manda teu recado pra torcida do Flamengo. Vamos ver. Aqui é Flamengo. Tem mais história. Porra, até em São Paulo. Caralho. Dominamos o Brasil, Benjo. Não tem história, irmão. É nóis. Pode postar lá, ó. Vou postar, vou postar. Sinistro, sinistro. Sinistro mesmo. Valeu, Benjo. Tem um legão em São Paulo e no Brasil inteiro. É nóis. Valeu, Benjo. Não tem como, velho. O Benja perguntou. É da onde? Sou carioca. Ah, já sei. É torcedor do Flamengo, né? Lógico que é torcedor do Flamengo, cara. Cara, que orgulho ser flamenguista. Que orgulho ser flamengo. Que orgulho fazer parte dessa nação, né? A gente vive aí num momento sensacional. A gente vive um momento magnífico com o mais querido do Brasil. Depois de muitos perrengues que nós flamenguistas passamos, né? Muitos que estão vivendo aí 2019 pra frente. Cara, não viveu aí realmente aquela fase, sabe? É difícil que a maioria dos rubro-negros passamos aí com o Flamengo. Mas graças a Deus, desde 2019, é só alegria. Só alegria. E lógico, como o torcedor falou, vamos ganhar é tudo. Vamos ganhar Brasileirão, vamos ganhar Libertadores, vamos ganhar Copa do Brasil. Enfim, cara. É o Mengão malvadão, né? A gente tá espalhado em todo canto desse mundo. Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pra que foi mais esse vídeo. E mais uma vez, se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez, já lhe convido a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. E lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like, que é pra fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Um minutinho bem rápido da sua atenção. Desculpa atrapalhar seu vídeo aí. Dá uma olhada aqui nesse resultado. sem sair de casa somente com o celular. E sabe o que é o bacana? É que um tempinho atrás eu tava literalmente quase que passando fome e graças a um celular velho eu mudei minha vida da água pro vinho. E pra ajudar todo mundo que segue esse canal, eu tô liberando gratuitamente duas mil vagas gratuitas para uma consultoria comigo lá no meu WhatsApp. Mas tem um porém. É somente para as primeiras duas mil pessoas que me chamarem lá agora. Clica no primeiro link da descrição e me chama lá que eu vou te atender.